Moradores da zona oeste de Sorocaba estão indignados com o abandono de uma área de preservação permanente. A repórter Jaqueline França esteve no local e mostra agora a situação. A placa avisando que o local é uma área de preservação permanente está praticamente encoberta pelos galhos das árvores. O mesmo acontece com a placa que determina o limite de velocidade permitido nesta rua do Vanelville, zona oeste de Sorocaba. Todo esse espaço, que deveria ser preservado, está abandonado. Em alguns pontos, os próprios moradores fazem a limpeza. Esses dias estava tão grande que deveria botar a escada para cortar, né? Porque estava atrapalhando até que o ônibus, o ônibus, o caminhão da trabalha, não vem mais aqui porque ele é primeiro andar, segundo não passa aqui, atrapalha. Um dos vizinhos encontrou uma aranha no quintal da casa enquanto nossa equipe fazia a reportagem. A preocupação de Andréia é com um filho de apenas cinco meses. Já apareceu alguns animais peçonhentos, aranha, escorpião. Ele não resiste se ele for picado por um escorpião, né? Então, tenho muita preocupação com isso. As calçadas também estão em situação de abandono. Passar por elas é quase impossível por conta do Mato Alto. É o direito nosso de cidadão, e até inconstitucional, porque está me cerceando, meu direito de ir e vir, de passar sobre a calçada, sendo que esse terreno pertence à Prefeitura Municipal de Sorocaba, que está completamente abandonado pela Prefeitura. Um dos motivos para essa ser uma área de preservação permanente é que ali dentro existe uma nascente de água potável. Por conta disso, a Prefeitura conseguiu uma verba no Fundo Estadual de Recursos Hídricos para a restauração ecológica do espaço. O problema é que até agora os 350 mil reais não foram liberados. A carta entregue a um dos moradores da vizinhança explica que tudo depende da aprovação do Comitê das Bacias Hidrográficas do Médio Tietê. Mas, quando eles procuram informações... Eles nunca estão, ou estão em reunião, ou saem, ou estão em viagem, nunca acham ninguém. E a resposta da Prefeitura é a gente sempre destratado junto aos funcionários. Muito bem. Bom, a gente aguarda que essa situação seja solucionada. A Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins informa que as solicitações apresentadas pelo morador foram encaminhadas aos setores competentes e estão em análise. Pelo menos é uma resposta, não é? Com relação à capina e poda das árvores, a equipe de manutenção e paisagismo vai estar no local esta semana para realizar os serviços.